O STF, então, votou isso e mudou o entendimento de alguns pontos dessa lei. Então, nós estamos bastante preocupados em como as empresas vão reagir com relação a isso. Está já estimado um impacto de um aumento em torno de 30% no valor dos fretes. E aí, Tubarãozada, a paz do Senhor a todos, lindão por cá novamente. Galera, vamos dar sequência aí, né? No buchicho aí, falando a respeito de greve dos caminhoneiros. Pessoal, por que eu estou falando isso? Não adianta que a gente ficar falando a respeito de greve se a gente não entendeu por que que as transportadoras estão ameaçando paralisar as atividades no Brasil. É, eu gravei o último vídeo. Acredito que muitos dos que assistiram não assistiram o vídeo todo. Então, não entendeu. Muitos falando, é, a gente apoia, vamos parar mesmo, coisa e tal. Então, acabaram não entendendo o vídeo. Então, eu vou citar aqui, pessoal, dois pontos nesse vídeo que estão sendo cruciais e estão instigando as transportadoras a paralisar suas atividades nas rodovias brasileiras. Pessoal, nesse vídeo eu vou citar dois pontos. No próximo vídeo, eu vou voltar com os outros dois pontos. O primeiro ponto. Se o motorista ficar lá oito horas aguardando uma carga e descarga, ele tem que continuar depois com o caminhão na frente da empresa. Ele não pode sair porque já terminou a jornada de trabalho dele. Bom, pessoal, o primeiro ponto é esse aí. O prazo que a gente demora para poder efetuar o carregamento ou a descarga de uma entrega. Pessoal, eu sou autônomo e sofro com isso. E as transportadoras da mesma maneira, pessoal. A gente, quando chega numa empresa, a maioria das empresas, né? Eu que costumo carregar mais aí na empresa ArcelorMittal e na Gerdau, né? Que são duas multinacionais aí. Que, pessoal, sinceridade, é demorado o processo de carregamento e é demorado o processo de descarga quando a gente chega para descarregar. Quando a gente chega para carregar o caminhão, pessoal, a gente fica dentro da empresa em torno de cinco a seis horas para carregar o material. E aí a gente sai do carregamento, fecha o peso da balança, pede para fazer a nota, espera sair a nota da mercadoria e vai lá para a área do lonamento ou da amarração de carga. A gente sai lá de dentro, pessoal, já deu as oito horas, né? Que é as oito horas trabalhadas. Então, deu essas oito horas, pessoal, a gente fazia o quê? Esperava sair o manifesto, saiu o manifesto, a gente seguia a viagem e ia embora, né? Porque antes, pessoal, esse tempo parado dentro da empresa, aguardando o carregamento, ele não era computado como jornada de trabalho. A jornada de trabalho passava a ser computada quando o caminhão saía para a viagem, né? Embora a gente recebia, né? Eu, no meu caso, não que sou autônomo, mas o motorista que trabalha registrado, ele recebia por aquelas horas, todas que ele estava ali aguardando para poder fazer o carregamento, né? Mas não era computado como hora trabalhada. Então, finalizou o carregamento, bonitinho, saiu o manifesto, saiu a nota. Aí, ele dando partida no caminhão e dando início na viagem, aí começava a se contar a hora trabalhada dele, a jornada de trabalho. Então, ele poderia rodar ali mais as suas onze horas, né? E aí, sim, ele poderia parar para poder ter que fazer o seu descanso, que era antes de oito horas. Hoje, pessoal, já não pode mais. Se ele entrou para dentro de uma empresa, se passou as oito horas ou mais, ele vai ter que ficar com o caminhão parado na porta da empresa. Por quantas horas? Por onze horas. Para ele, sim, poder dar início à sua viagem ou à sua jornada de trabalho. Então, pessoal, isso aí atrasou e vai atrasar e muito as viagens. Essas onze horas que ele fica ali aguardando para poder passar, né? Que é o horário de descanso dele. É, já era para ele ter rodado muitos quilômetros e, de repente, está até quase chegando no destino, que seria o local da sua entrega. Então, pessoal, esse primeiro ponto já vai atrasar em onze horas a saída do motorista da empresa. E, com isso, a transportadora vai ter que o quê? Disponibilizar mais caminhões e mais motoristas. E, com isso, vai aumentar o custo da transportadora. Aumentando o custo da transportadora, vai se aumentar o custo do frete. Deu para entender aí o primeiro ponto do porquê que as transportadoras querem parar suas atividades? Então, vamos agora para o segundo ponto, que também é relacionado a esse tempo de espera, de carga e descarga, mas diz respeito ao descanso do caminhoneiro. Bora lá! O outro ponto é a questão do tempo de descanso do motorista. O motorista, entre um dia e outro, ele podia fazer oito horas de interjornada. Agora, esse tempo aumentou para onze horas. Então, hoje, o motorista, quando ele pegar o caminhão, ele vai ter que, a cada vinte e quatro horas, ficar onze horas parado. O que mudou com essa lei é que agora não pode ser oito mais três durante o dia. Agora tem que ser às onze horas ininterruptas. Vamos agora para o segundo ponto, que é o ponto que vai tratar a respeito do tempo de descanso do caminhoneiro. Antes do STF intervir na lei do caminhoneiro, o caminhoneiro, a cada vinte e quatro horas, era obrigado a ficar oito horas descansando com seu caminhão desligado, parado. Agora, hoje, pessoal, não é mais às oito horas. Agora são onze horas. E eu vou citar um fato que aconteceu com o meu irmão, né? Não aconteceu comigo. A gente pegou uma viagem, saí no sentido do Rio de Janeiro, né? E no meio dessa viagem aconteceu alguns imprevistos, de pneu estourar, de borracheiro. E a gente vai dando aquelas paradinhas mescladas, sabe? Estoura um pneu, para aqui, não acha um borracheiro. Para ali, não acha outro. Vai mais devagar, porque está com o pneu estourado, para não forçar a estourar o outro. Acabou atrasando a viagem. A gente não conseguiu chegar no prazo previsto, né? E na hora de descer a Serra da Zarara ali, descendo o sentido do Rio de Janeiro na Via Dutra, antes de descer a serra, tem uma base da PRF, né? E aí o meu irmão, o guarda, mandou parar. Acostou o caminhão. Aí o guarda fez o quê? Pediu o disco do tacógrafo. Olhou lá o disco. Tinha passado do prazo que ele poderia estar rodando. Faltava para ele 70 quilômetros para poder chegar no destino. 70 quilômetros para ele poder encostar dentro da usina. Esses 70 quilômetros ele ia gastar mais ou menos ali em torno de uma hora, uma hora e quinze, vamos por uma hora e meia para encostar dentro da usina. O guarda não deixou ele seguir viagem. Fez o quê? Segurou o tacógrafo, documento do caminhão, chave do caminhão, encostou o caminhão na base e fez ele ficar oito horas com o caminhão parado para depois seguir viagem, porque já tinha extrapolado o horário. Gente, faltava uma hora e meia para chegar no destino. A carga estava agendada para descarregar. Houve imprevistos no caminho que aconteceu de atrasar e não conseguir chegar no prazo estimado. Mas o guarda não permitiu que ele seguisse a viagem dele. Ele teve que ficar parado. Então antes desse prazo que era de oito horas, agora passou para ser de onze horas. Então se tiver faltando 30 quilômetros, 20 quilômetros, para você chegar no destino e tiver ali uma blitz no meio do caminho e o guarda chegar a te parar, ele vai fazer você ficar as onze horas parado até dar o prazo de você poder voltar para poder rodar. Estando com sono, não estando com sono, dormindo, não dormindo, você vai ter que ficar parado as onze horas para depois concluir a sua viagem. Sem contar a autuação, porque você ultrapassou o horário permitido de carga horária de trabalho. Então pessoal, isso aí atrapalha muito. O motorista agora, onde ele estiver, onde ele estiver, deu o prazo, ele tem que encostar seu caminhão e ficar onze horas parado. Com o guarda parando ou não parando. Ah, mas como que ele vai saber na hora que ele pegar o disco do tacógrafo? O guarda vai saber. Então deu treze horas trabalhada, rodada, que seja, o motorista vai ter que parar o caminhão e ficar parado onze horas. Porque quando o guarda pedir o disco, ele vai somar lá as vinte e quatro horas. Dentro daquelas vinte e quatro, ele tem que ter parado onze horas direto. Ininterruptas. E depois vai se somar mais vinte e quatro. Dentro daquelas outras vinte e quatro, ele tem que ter parado mais onze. Então pessoal, isso daí vai atrasar e muito as entregas, muito a chegada no destino, muito as viagens. Então nisso, é o que eu citei no primeiro caso. As transportadoras vai ter que disponibilizar mais veículos, mais motoristas, o que vai encarecer o valor do frete. Encarecendo o valor do frete, vai refletir aonde? No consumidor final, lá no supermercado, na hora de eu ir fazer a minha compra de mercado, na hora de eu comprar o combustível, comprar um pneu. Tudo que eu for comprar vai encarecer. Por quê? Por conta do transporte vai ficar mais caro. Então pessoal, no vídeo de hoje, para não ficar muito longo, eu abordei somente esses dois temas. Que foi onde o STF interviu e isso está fazendo com que as transportadoras continuem ameaçando paralisar as atividades no Brasil. Se as transportadoras parar, pessoal, automaticamente os autônomos terão que parar. Porque nós carregamos através das transportadoras. Então, como eu disse no vídeo passado, é uma engrenagem. Parou um grande, o pequeno não vai conseguir rodar, porque ele precisa do grande para passar a carga para ele. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo, eu vou abordar os próximos dois temas que vai fazer com que a classe caminhoneira volte a fazer uma nova greve no Brasil. Dessa vez, pessoal, sem fechar estradas, vai se parar as atividades com os caminhões dentro das garagens. Positivo? Esse foi o vídeo de hoje. A gente segue por aqui, colhendo novas informações, editando novos vídeos. E assim que tiver mais novidade, vamos estar reportando a vocês através do canal. Positivo? Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo.